Fala pessoal, aqui é o Adilson, eu estou de volta com Batman Arkham Knight. Cara, esse pólen está me irritando o nariz. Eu preciso ir até a sala de comunidade. Olha ele aí! Bom trabalho, Batman. É, bom trabalho. Cidade do medo caramba! Obrigada, Batman. Não achei que sobreviveríamos. Os tolos aqui acham mesmo que você está vencendo. Iludidos, Batman. Devem ter puxado você. Gotham ainda está de pé, Batman. Graças a você. Fale-me sobre a transmissão. Gostaria muito, senhor, mas está num canal da sua arte, criptografado. Os rapazes não gostam que ninguém ouça. Entrei. Henry, está me ouvindo? É o Jim. Preciso que me envie algumas plantas. Encontrei o Crane. Acabarei com o desgraçado pelo que ele fez com a minha filha. Era o comissário? O que ele está fazendo? Se matando. Consegui o número de identificação do seu rádio. Significa que posso rastreá-lo. Agora eu preciso pegar uma nova arma. Decodifiquei uma transmissão de rádio. É o Gordon. Ele está vivo. Preciso que isole a frequência do rádio e indique sua localização. Claro, senhor. A transmissão parece ter sido feita a partir de um shopping center abandonado. Como o edifício está sem energia há algum tempo, o senhor pode encontrar alguns obstáculos. O protótipo da carga elétrica remota está na sala de provas do DPGC. Isso deve ajudar. Muito bem, senhor. Tenho certeza de que o oficial Cash vai compreender. Tenho que pegar a carga elétrica remota da sala de provas antes de ir embora. O próprio Batman deu a dica. Vou ter que ir lá na sala de provas. Tenho que pegar a carga elétrica remota da sala de provas antes de ir embora. Aí está você. Veja, são as minhas coisas. Agora eu vou voltar para o Batmóvel. 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 Um batmóvel é bem mais fácil. Você ainda acredita ser o salvador de Gotham? Logo o mundo verá você como realmente é. Uma falácia, uma esperança mentirosa num mundo de sofrimento.